As vítimas, João Luiz de Souza, de 55 anos, que estava usando tornozeleira eletrônica, e seu genro, Wilke Santos Lima, de 25 anos, que estava conduzindo o veículo, seguiam pela BR-421 com destino a Montenegro, quando na entrada da ponte sobre o rio Jamari, estacionaram o carro no acostamento da via para que os outros veículos que vinham em sentido contrário passassem. Segundo a polícia, uma ligação anônima feita através do número de emergência informou que, neste momento, dois homens não identificados em uma motocicleta pararam logo atrás do carro e, após alguns segundos, atiraram contra as vítimas. Informaram, ligaram para o quartal, informando que havia um veículo parado na cabeceira da ponte, do qual tinha o pessoal vejado dentro. E quem efetou disparos foram dois elementos numa moto, e a moto retornou para a cidade. Luizão foi condenado a 30 anos por ser o chefe da quadrilha que sequestrou e matou uma família na zona rural de Montenegro. Entre as três vítimas, havia uma criança de 5 anos. Segundo a polícia, o objetivo de Luiz era tomar as terras desta família. Até hoje, os corpos não foram encontrados. O Luiz havia sido preso, na ocasião, numa investigação da terceira delegacia de polícia, à época, uma delegacia circunscricional, que apurou o desaparecimento de uma família, o casal e o filho pequeno. Isso gerou uma comoção muito grande e a polícia civil empreendeu esforços em adotar todas as medidas destinadas a esclarecer o delito. E chegou-se à conclusão, independentemente da localização dos corpos, que até hoje nós não sabemos onde estão, de que as vítimas haviam sido, sim, assassinadas e provas foram juntadas no inquérito que demonstraram com muita clareza para o juízo que aquela família havia sido sequestrada com a finalidade de que todos os bens fossem transferidos para os sequestradores. Dezoito disparos foram feitos contra os homens. Quinze acertaram João, que estava com uma tornozeleira eletrônica na perna. A polícia acredita que o genro não tem ligação com o sumiço da família, que aconteceu no ano de 2012. Segundo o delegado regional, as investigações vão apontar se a execução da vítima tem ligação com o caso da família Gonzalez. Precoce fazer um vínculo direto, é bom falar do histórico dele com relação a esse fato, mas não dá para antecipar que esse foi o motivo desse duplo homicídio. Nós vamos precisar abrir as linhas de investigação, abrir as hipóteses, fazer um aprofundamento de levantamento de informações da vida pregressa dele nos últimos anos, principalmente porque o fato foi em 2012, mas outros motivos correlatos podem ser causa direta desse homicídio, que não seja esse evento de 2012.